Música Pra você ser balconista, você tem que jogar duro com os clientes. Não pode se dar mole, não. Porque tem cliente, cada cliente é uma figura, é uma coisa impressionante. Você tem que ser que nem um juiz mesmo, condenando o cara, sem pena, sem compaixão. Olá, tudo bom? Então eu... De evolução? De evolução. Olha, muito bom, viu? Gostou? Vem cá, você não tem alguma coisa parecida, bem nesse estilo? Tá, parecida nesse estilo? Isso. Cara, chegou isso tudo aqui, ó. Dois, o cara recebeu. Esse daqui, ó, aquele diretor maravilhoso, tá? De novo, uma outra diretor, um outro sucesso. Esse daqui, o ator, olha esse ator aqui. Quem é esse ator, pode ser ruim, filme, né? Esse ator é um caralho. É, mas esse... Olha esse daqui, olha a capa desse filme. Olha a capa desse filme, só pela capa, né? Você já leva. O que que você acha? Pô, muito legal. Vários aqui, cara. Pais, vamos fazer o seguinte? Fala. É... Eu vou levar esses dois. Tá. Ok? Vai esses dois. E... De evolução. Isso. E aí, amanhã, eu te devolvo, né? Quanto é que dá esse negócio? Peraí, 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 peraí. Tem problema aqui, cara. Esses dois dá 12 reais, mas você já tava devendo. Você já tava devendo. É, porque os outros, você tinha que trazer ontem, você ontem, você ontem, você hoje, tem uma multa, então são mais 12 da 24. Tá, tá aí no computador, né? Tá, tá 24 no computador, você já teve, né? Foi uma de horas. Entendi. Legal. Então, não, olha só, vamos fazer um negócio. Eu adoro, eu só tô com 10 reais aqui, então eu posso te pagar esses 10 reais, eu levo esses dois filmes e amanhã, sem falta, eu te entrego isso. Tudo bem? Não dá, não dá. Eu vou te explicar o programa, não dá, porque você vai pagar amanhã só, é isso? Me explica, eu não vou entendido. Não, é só. Você vai devolver o oi, ele vai pagar amanhã, você já não tá devendo. Não, não, você não entender, não é isso. Eu vou levar esses dois, tá? Vou levar ele. E amanhã, amanhã, vem pagar. É, justamente, é só pra eu entender de certo, então, como você falou, não pode não, não pode não, porque você já tá devendo, entendeu? Deixa eu falar de mim. Se fosse por mim, você levava a locadora inteira, entendeu? Me pagava quando você quiser, esse problema é o computador, computadora, que ele não me ouça, entendeu? Mas eu me perno de saco, entendeu? Que ele trava, entendeu? Deixou de pagar, tá devendo? Ele trava, é um problema que não é nem da minha alçada, entendeu? Não poderia dizer, tá? Olha, rapaz, então tá certo. Fica pra próxima aí. É, é uma coisa. Muito obrigado, viu? Não, não tem problema. E você não tiquita essa dívida aí. Boa, é bom, né? É bom, né, ver se eu continuar a poder. Daqui a pouco eu volto. Alugar, tá bom. Falou. Volta a ver. Alugar. E aí, ó. Tchau, tá bom.